Uma pessoa me mandou pela internet em uma dessas mídias sociais, eu coloquei que eu ia fazer uma gravação para a Cristóvila, que eu estava super animada, etc. E uma pessoa me falou, eu estava procurando mesmo um equipamento para esterilizar os meus alicates e eu vi em uma das minhas buscas na internet, escrito assim, um equipamento que era um equipamento tipo autoclave. Na hora que ela falou, eu falei que está errado, tem alguma coisa errada aí. Você está sabendo de alguma coisa? O que é isso? Tipo autoclave? Não é tipo cabeleireiro, não é tipo carro, ou é ou não é. Não existe um equipamento tipo autoclave. Autoclave é um equipamento que é registrado na Anvisa para esterilização, ele precisa ter o registro e ele funciona com vapor sob pressão. Então, esse negócio de tipo autoclave que não tem vapor, que é com ultravioleta, não é. Cuidado para você não comprar gato por lebre. Aí você vai acabar gastando um dinheiro no equipamento que não é registrado para isso. Você tem que ter o equipamento registrado para aquele uso pretendido que é a esterilização. Então, às vezes você vai gastar um dinheiro que não vai ser bem empregado, né? Então, cuidado, atenção. E isso vale não só para autoclave, tá? Isso vale para qualquer coisa, como um produto para cabelo, né? Então, às vezes a pessoa faz umas misturas malucas, né? Então, você não vai ter o resultado que você espera, né? E vai gastar o dinheiro uma toa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Entre no blog www.listopoli.com.br barra biosseguranta e nos sigam nas redes sociais. No Facebook, no Instagram. No Facebook, 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 no Facebook